MÚSICA Era do caude da oposição Coro, repite, corrente da mão Somente os reais conseguirão Viver na travessa dessa maldição Por escala de reluto olhar Um grito de ódio a despertar E nas palmas daquele da maldiçoar A força mental se espalha no ar E nos seremos pelo metal Eternamente pelo metal Nossa alma será pra sempre mortal O Jada nos segue do ser infernal Seguindo com a chama do heavy metal Liberta do nosso instinto animal Por escala de reluto olhar Um grito de ódio a despertar E nas palmas daquele da maldiçoar A força mental se espalha no ar E nos seremos pelo metal Eternamente pelo metal Queimando nas chamas da retenção Begridos pelo sangue de uma paixão Nas veias correndo em decepção A força do fogo Sai nossas mãos A força da simplesmente viajar Queimando nas se acharam Turc читatavo E num metaphático A força do Canadian A força do que nós A força de col 401 Queimando nos sinais É pouco de força A força da troca Queimando em melar Na força do For Duせて Tu Rolling Somos E num Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.